Sentimento verdadeiro, eu vou te dizer qual é Somente amor de mãe e de Jesus de Nazaré Eu fui muito humilhado, mas me levantei na fé Hoje em dia o meu peito bate na sola do pé Te dei amor, te dei carinho, eu te dei minha devoção E você retribuiu o meu amor com gratidão Mas tá tranquilo meu parceiro, você não me deve nada Acerta as suas contas com o malandrinho da estrada E eu disse que vai, vai ter volta E vai ter volta Sentimento verdadeiro, eu vou te dizer qual é Somente amor de mãe e de Jesus de Nazaré Eu fui muito humilhado, mas me levantei na fé Hoje em dia o meu peito bate na sola do pé Te dei amor, te dei carinho, eu te dei minha devoção E você retribuiu o meu amor com gratidão Mas tá tranquilo meu parceiro, você não me deve nada Acerta as suas contas com o malandrinho da estrada E eu disse que vai, vai ter volta E vai ter volta E vai ter volta Sentimento verdadeiro, eu vou te dizer qual é Somente amor de mãe e de Jesus de Nazaré Eu fui muito humilhado Eu fui muito humilhado, mas me levantei na fé Hoje em dia o meu peito Hoje em dia o meu peito bate na sola do pé Te dei amor, te dei amor Te dei amor, te dei carinho, eu te dei minha devoção E você retribuiu o meu amor com gratidão Mas tá tranquilo meu parceiro, você não me deve nada Acerta as suas contas com o malandrinho da estrada E eu disse que vai, vai ter volta E vai ter volta Sentimento verdadeiro, eu vou te dizer qual é Somente amor de mãe e de Jesus de Nazaré Eu fui muito humilhado, mas me levantei na fé Hoje em dia o meu peito bate na sola do pé Te dei amor, te dei carinho, eu te dei minha devoção E você retribuiu o meu amor com gratidão Mas tá tranquilo meu parceiro, você não me deve nada Acerta as suas contas com o malandrinho da estrada E eu disse que vai, vai ter volta E vai ter volta Sentimento verdadeiro, eu vou te dizer qual é Somente amor de mãe e de Jesus de Nazaré Eu fui muito humilhado, mas me levantei na fé Hoje em dia o meu peito bate na sola do pé Te dei amor, te dei carinho, eu te dei minha devoção E você retribuiu o meu amor com gratidão Mas tá tranquilo meu parceiro, você não me deve nada Acerta as suas contas com o malandrinho da estrada E eu disse que vai, vai ter volta E 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 vai ter volta Para as suas contas com E vai ter volta